José! Boa noite, boa noite, José. Mestre, se o Mubadala assumir o controle da Zemp, você pretende se desfazer do papéis? Eu não vejo porquê. Se você parar para pensar na forma que está sendo feita a operação, você vai ter uma mudança de controle de um grupo de controle para uma operação, que é um fundo de investimento ali do Mubadala, que é um braço investidor de... Acho que é a Arábia Saudita, mas não tenho certeza. A Mubadala, especificamente. Se você parar para pensar, a gente tem um caso bem próximo disso, que aconteceu mais ou menos desse jeito, que foi essa ali, que é a Saudi Arabia Livestock Investment Company, ou Corporation, nunca sei o que é company ou corporation, mas é basicamente o braço árabe de investimento deles em livestock, em gado, suíno, frango e por aí vai. Eles, tempos atrás, durante aquele processo de subscrição de ações, teve a retirada da Poisonfield da operação da Minerva, justamente para que eles assumissem uma posição maior da operação. O controle continuou o mesmo. O Queiroz continuou tocando, o Tigli continuou como se afogou. Então, assim, mudou zero, a operação continuou rodando. A única coisa que eles fizeram é alocar um pouco mais ali, tendo um pouco mais de ganho com a evolução da operação e justamente financiando o andamento da operação. Eu não vejo o interesse que eles teriam em entrar ali e alterar completamente o andamento de uma operação que vai muito bem, obrigado, certo? Se a gente ver a evolução que eles têm feito no pós-pandemia, a forma como a gente chegou desse outro lado, que diga-se passagem como foi comentado durante todo o processo da pandemia, eles têm vindo numa crescente muito positiva com expansão de Ghost Kitchen, com a parte ali toda de digitalização da operação, delivery, o crescimento, mesmo durante esse período pandêmico, do Popeyes, do Popeyes de chicken ali, de galinha, de frango. Então, assim, eu não vejo por que um fundo que tem interesse em ter ganho com diversificação em outros países teria interesse em simplesmente entrar ali e ficar metendo o bedreiro. Então, assim, acho que essa conversa toda, inclusive, de ah, é possível que a gente tenha problema com a franqueadora Master, porque a gente não sabe se eles vão aceitar o Mubadala como controlador. Eu duvido que eles vão arranjar encrenca com o Mubadala sendo controlador. E eu acho que essa é uma dos argumentos que funciona para meio que tentar defender a posição vendedora para que não deixem eles tomarem controle pela parte que não tem muito como se defender. Quando você tem uma corporation, a graça é essa, é um controle bem democrático formado por várias partes diferentes, em geral, resolvido no voto. O problema é esse, é que você fica muito sensível a esse tipo de investida, certo? Porque eles não precisam ali que todo mundo concorde com eles. Eles precisam que gente suficiente queira vender para eles de modo que eles obtenham controle da operação. Então, assim, eu não vejo risco na continuidade da operação, não vejo mudança na continuidade da operação e acredito, inclusive, que não teria nem mudança de diretor ou presidente ou qualquer coisa do gênero. Eu acho que a operação, esse tipo de fundo, como o Mubadala, como o Salik, o que eles querem é diversificar o capital que vem gerado por petróleo, combustível fóssil, em outras operações, de modo a não ficar preso a economia de um país todo, a poupança de um país inteiro que era muito vinculado a combustível fóssil, não ficar preso àquilo no momento em que combustível fóssil começa a decair. Por quê? Para quem é investidor pequeno, tanto faz, você muda de posição de uma hora para outra. Para quem é dono da Sal de Aranco, não é assim. É uma baita de uma operação. Para você conseguir diversificar aquela quantidade de capital da maior operação de petróleo do planeta, é complicado. Dá trabalho. Então, o que eu vejo eles fazendo, em geral, é basicamente isso. É uma tentativa de diversificação de capital para operações que não tenham vínculo estrito com aquilo dali. A gente está vendo agora a Noruega fazer. A Noruega tem um fundo soberano lá que é muito vinculado a petróleo. Eles têm feito mais ou menos o mesmo movimento, certo? De cada vez mais sair um pouco. Por quê? Quando eu mudo a posição de 150 mil reais, tanto faz. Eu mudo do dia para a noite. Quando eu vou mudar a posição de 2 bi, 3 bi de reais, a coisa começa a complicar. Quando são 250 bi de reais, é mais complicado ainda, certo? Então, basicamente, eu não vejo eles alterando nada no operacional da empresa. Isso, tá?